Bom, Anaílis nasceu, mas nasceu um novo presidente, um novo mandato do governador, tudo novo, 2023, tudo novo? Pois é, tudo realizado através da posse, apesar de algumas contestações, protestos, o que estava para acontecer e deveria acontecer, aconteceu, a vontade do povo, respeitado através do voto, o governador reeleito João Azevedo do PSB foi oficialmente empossado para o segundo mandato, como gestor da Paraíba para os próximos quatro anos, essa solenidade que você vê em imagens a partir de agora, aconteceu ontem no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa, eu acompanhei essas atividades que aconteceram durante toda a manhã, a gente vê agora. Ainda na manhã do primeiro dia do ano, o governador reeleito João Azevedo e o novo vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, chegaram ao espaço cultural em João Pessoa para a posse. Logo na entrada, o chefe do Poder Executivo revelou o sentimento de assumir, por mais uma vez, a missão de comandar o Estado. Com a consciência de que precisamos fazer um governo melhor do que fizemos no primeiro, porque temos condições, porque não teremos pandemia, porque nós vamos ter verdadeiramente condições de oferecer à população ainda mais do que nós oferecemos. Mas eu tenho certeza que foi extremamente importante e a experiência foi única no processo de construção desse primeiro mandato. Conseguimos vencer os maiores desafios que a humanidade teve, que foi uma pandemia, e passamos muito bem. Isso demonstra claramente o nível de organização e força de toda uma equipe. Então... O governo se sente preparado para realmente enfrentar o segundo mandato. Sobre as primeiras medidas do segundo mandato, o governador reiterou que as mudanças no secretariado se darão ao longo dos dois primeiros meses do ano. João Azevedo afirmou ainda que vai pagar, já a partir de agora, no mês de janeiro, o piso da enfermagem, além de prometer reajustes para outras categorias. O piso da enfermagem será pago. Nós vamos pagar, nós vamos por grupo implantando, mas será pago. Com relação ao índice dos professores, já foi definido, pouco mais de 14%, 14,5%, nós vamos pagar, honrar esse compromisso. Estamos fazendo o reajuste dos cargos comissionados. Vamos implantar em janeiro um reajuste dos cargos comissionados, porque eles não tiveram reajuste durante essa nossa gestão. Nós fizemos um aumento de 5% linear, 10% linear, algumas categorias a mais, como professores que receberam 56,6%, mas os cargos comissionados não receberam aumento e nós estamos agora dando 18% em duas etapas. Após a coletiva de imprensa, teve início a cerimônia de posse, realizada pela Assembleia Legislativa da Paraíba, no Teatro Paulo Pontes. Além dos deputados estaduais, participaram também os representantes do Ministério Público da Paraíba, do Tribunal de Contas do Estado, a senadora Daniela Ribeiro, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que estava acompanhado do vice, Léo Bezerra, além dos deputados federais, Agnaldo Ribeiro e Julián Lemos. João e Lucas apresentaram os diplomas de eleitos e fizeram juramento. Defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo paraibano. Na sequência, foram declarados empoçados. Declarados empoçados nos cargos de governador e vice-governador do Estado do Paraíba, suas excelências, o governador João Lebreiro e o senhor Lucas Ribeiro. Logo depois, houve a assinatura do termo de posse e o discurso do governador. Senhoras e senhores, o futuro vem de seu medo. João Azevedo comentou a eleição de Lula, relembrou os desafios da pandemia, citou os programas de combate à fome e ressaltou o desafio paralelo que terá no segundo mandato, comandar o consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste, do qual tem uma honra e responsabilidade de presider esse momento, buscará estabelecer seu protagonismo junto aos espaços do poder central, na mesma proporção em que ativará os canais de cooperação e apoio regional, fortalecendo os vínculos culturais, intercâmbio científico e potencialidades econômicas. O governador confirmou que não aumentará impostos em 2023, na contramão do que tem feito outros estados com o ICMS. Ao lembrar a relação com a família, João se emocionou. A família, minha mulher Ana, meus filhos Sabrina, Filipe, Priscila, aos meus netos, Gabi, Matheus, Ana, Beatriz, Sofia, João, Vitor e Lucas, eu peço paciência. Após a posse, o novo vice-governador da Paraíba, que deixou a vice-prefeitura de Campina Grande para assumir essa nova missão, falou sobre um novo momento na carreira política. Ajudando ele a administrar o nosso estado, recebendo missões que ele já avisou que vai me passar, vai me pedir, vai solicitar e fazendo o meu trabalho diariamente estar presente, acompanhando as ações do estado junto ao nosso governador. Deputados aliados que prestigiaram a posse falaram sobre a expectativa do novo mandato de João. A gente espera para o segundo governo, um governo ainda mais operoso, mais eficiente, merced da competência, da experiência que tem o governador João. Esperando que o governo continue trabalhando, ajudando os municípios, porque finalmente quem eleger o João foram os municípios pequenos, não é isso? E o compromisso que o João tem com esses municípios, eu tenho certeza que ele vai fazer. Para essa sessão da Assembleia, que deu posse a João Azevedo, ele seguiu para um outro ambiente do Espaço Cultural para continuar as solenidades, como você observa aí na imagem. Vanessa Braz fez um resumo desse segundo momento. Ainda no Espaço Cultural, João Azevedo participou da cerimônia de recondução ao cargo de governador. Cumprindo o protocolo, João Azevedo fez a Revista das Tropas. O governador estava acompanhado do seu vice, Lucas Ribeiro, que falou sobre o desafio de deixar a vice-prefeitura de Campina Grande para assumir esse novo cargo. Cheguei até aqui, graças a Deus, então fiz a minha parte, dei a minha contribuição e vou continuar dando aonde eu estiver. A mãe do vice-governador, a senadora Daniela Ribeiro, também falou sobre o filho assumir o cargo. Quem acompanhou e acompanha a carreira política da vida, política de Lucas, desde vereador, secretário de Ciências e Tecnologia, vice-prefeito de Campina Grande, agora esse momento que Deus, assim que eu creio, que Deus proporcionou para ele. E ao lado de João, que foi eleito governador mais uma vez, mostrando que fez um excelente governo e que vai ter, como ele disse aqui mesmo, um momento mais que especial agora nesses próximos quatro anos. Durante a cerimônia de recondução ao cargo, o filho de João Azevedo foi quem passou a faixa de governador. Desta forma, foram encerrados, assim, todos os protocolos para posse ao governo do Estado. João Azevedo foi reeleito no primeiro turno, com 52,33% dos votos, e ficará no cargo por mais quatro anos. Podem ter certeza, os paraibanos, que terá sempre, de minha parte, a atenção necessária. Terá sempre, e quando estiver em casa, pode ter certeza que terá sempre um sujeito pensando, pensando, pensando em como fazer esse Estado e como melhorar a vida das pessoas nessa Paraíba. Agora vem cá, Daniel. Depois dessa posse, o governador foi para Brasília? Como programado, não é? Inclusive, as posses dos governadores foram concentradas no período da manhã para que eles pudessem participar da posse do presidente Lula. A gente vai acompanhar aí como é que foi essa posse lá em Brasília. Havia muita apreensão em relação às manifestações recentes que aconteceram por lá. Vamos acompanhar agora na reportagem do SBT. Foi uma cerimônia repleta de surpresas e quebra de protocolo. Por volta das duas e meia da tarde, Lula e Geraldo Alckmin, com as mulheres Rosângela Silva, a Janja e Lu Alckmin, embarcaram no Rolls Royce presidencial. Lula optou por desfilar em carro aberto, apesar das recomendações da segurança. Ele também dispensou o colete à prova de balas. Durante o trajeto, o grupo foi muito aplaudido pelo público. Na chegada ao Congresso, Lula e Alckmin foram recebidos pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Janja e Lu subiram a rampa à frente dos maridos, ao contrário de anos anteriores, quando as mulheres iam atrás. No plenário, representantes de delegações de mais de 50 países, ministros e autoridades dos três poderes. Lula foi recepcionado com mais aplausos. Após tomar posse, Lula discursou por cerca de 30 minutos. Ele disse que a decisão das urnas prevaleceu graças ao sistema eleitoral reconhecido internacionalmente. Agradeceu o apoio do Congresso para aprovar o Bolsa Família de 600 reais. Prometeu rever a reforma trabalhista e revogar os decretos armamentistas. Lula disse que é preciso reconstruir o país e falou em esperança e democracia para sempre. Lula também elogiou o sistema de votação brasileiro. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre a violência de seus detratores. Na saída do Congresso, Lula e Alckmin passaram em revista às tropas, desta vez sem tiros de canhão, a pedido da primeira-dama em respeito a pessoas sensíveis ao barulho e animais. De lá, o presidente e o vice seguiram para o Palácio do Planalto. Lula subiu acompanhado de representantes do povo brasileiro e, num ato inédito, recebeu a faixa presidencial das mãos de uma criança, um indígena, o cacique Raoni, um metalúrgico, um professor, uma pessoa com deficiência e uma mulher negra. Como parte do rito da posse, Lula fez um novo discurso, desta vez para quase 40 mil apoiadores, na Praça dos Três Poderes. O presidente lembrou do período em que esteve preso em Curitiba, disse que vai governar para todos e chorou ao falar sobre a fome e a desigualdade. Nesses últimos anos, o Brasil voltou a ser um dos países mais desiguais do mundo. Há muito tempo, não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues, em busca de ópteos para aliviar a fome. E ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jantinhos particulares. Na última etapa da cerimônia, Lula e Alckmin receberam os cumprimentos de autoridades no Planalto. E depois, seguiram para o Palácio do Itamaraty, para um jantar com 30 chefes de Estado e Governo e integrantes de delegações dos cinco continentes. Antes de seguir para o Itamaraty, Flávio, ele tomou algumas primeiras medidas. Decretos foram assinados e aí o presidente fez revogação, por exemplo, da ampliação do armamento da população, fez decisões também em relação ao Bolsa Família, que vai voltar a se chamar assim agora, dos R$ 600,00, a garantia desses recursos. Também na área ambiental, uma série de primeiras medidas já foram adotadas ontem mesmo pelo presidente Lula. Inclusive, essa foi a última posse realizada no dia 1º de janeiro. Foram as últimas. Uma mudança que foi estabelecida através de uma emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso. De acordo com essa nova regra, a partir de 2026, a posse dos presidentes e dos vices será no dia 5 de janeiro. E dos governadores e dos vice-governadores no dia seguinte, 6 de janeiro. Eu fiquei muito feliz com essa mudança para não passar todo o feriado de dia 1º com posse trabalhando. Acaba com o Réveillon do jornalista. É verdade, verdade. Tem que estar cedo, porque senão o governador vai para Brasília, a posse tem que ser cedo e tal. Mas foi legal, foi tudo dentro do planejado, foi tudo direitinho, tanto aqui na Paraíba quanto em Brasília, não é? Exatamente. A gente pôde acompanhar um processo conturbado de campanha eleitoral, com muita disputa, mas o mais importante é respeitar o resultado da eleição, a vontade do povo. Independente se você concordar ou não com quem tomou posse agora, é preciso respeitar e aí fazer o trabalho de acompanhar, fiscalizar a gestão e depois vai lá no voto também e tenta mudar aquilo que você acha que precisa ser alterado. É isso que a gente quer numa democracia, é o respeito às instituições e que também, a partir de agora, esse novo governo do presidente Lula e o novo governo, segundo o mandato de João Azevedo, sejam de muito cuidado e de avanços na economia, no aspecto social também. A gente vai estar aqui no nosso trabalho, né, Flávio? Fiscalizando, acompanhando junto com o telespectador. E informando você não só na Rádio Jovem Pan, aqui no Povo na TV e também no Portal T5. Olá, feliz ano novo. Até mais, feliz ano novo. Muito bom, seja bem-vindo. Até mais. Olha, você que está junto com a gente sabe que agora, vamos mudar de assunto porque agora está na hora de falar, sabe aquele momento em que muita gente espera para fazer conta?